Lucas Bertolino de Oliveira, na época do desaparecimento, ele tinha apenas 15 anos. Tudo aconteceu na tarde do dia 15 de fevereiro de 2007. Era exatamente 1h40min da tarde quando ele recebeu uma ligação. Na época, ele morava na casa do pai, no residencial Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia. A mãe dele morava em Goiânia, no residencial Itatiaia. Na ligação, ele falou com alguém, até hoje não descobriu quem era. Ele apenas falou assim, pai, eu vou ali e volto já já, eu não vou demorar. Ele pegou uma bicicletinha preta que ele tinha na época, saiu e nunca mais voltou. Na época do desaparecimento, o telefone na casa da dona Elza tocou bastante. Ela atendia, ninguém falava nada. Isso aumentava mais ainda a aflição desse coração. Hoje, ela passa os dias assim, olhando fotos, relendo o boletim de ocorrência. Ela tem outros filhos, mas o desaparecimento desse fez com que tudo perdesse o sentido. É complicado rever essas fotos. São muitas lembranças no coração de uma mãe. É, porque tipo assim, eu olho as fotos para poder matar a saudade, né? Porque já que eu não tenho ele perto de mim, eu quero matar a saudade dele. Chega a data do aniversário dele, eu não posso dar um abraço para o meu filho, para dizer os parabéns para ele. Eu não poder falar com ele, sabe? O quanto essa mãe ama esse filho. Então, para mim, eu perdi o sentido de viver. Ele morava com o pai dele, né? Desde os oito meses, ele teve um probleminha de saúde. E pelo fato que o pai dele tinha uma situação melhor que ela na época, ele foi morar com o pai dele. Mas mesmo assim, a senhora nunca abandonou seu filho. Nunca abandonei meu filho. Eu ia lá, buscava aí, nós viajava junto. Ele ficava na minha casa comigo, fim de semana. Aí depois ia embora, voltava de novo. Então, eu nunca abandonei meu filho. O que a senhora acha que pode ter acontecido? A senhora sabe se ele tinha inimigos, se ele estava enfrentando algum problema pessoal? Eu acho que inimigo ele não tinha, não. Porque ele era muito querido. Porque ele era um menino muito, assim, educado, sabe? Ele era um menino, assim, cativante. E foi registrado a ocorrência aqui em Goiânia. Depois foi transferido para a Aparecida de Goiânia, no local onde ele desapareceu. E o que a polícia falou sobre o desaparecimento dele? Olha, eu percorri tudo com a delegacia. Não tive êxito de nada. Eu coloquei no Ministério Público. O Ministério Público mandou para a delegada de Aparecida, né? Que até agora não me deu retorno de nada. Eu não tenho retorno. E nesses 11 anos, a senhora voltou lá sempre? Não, e depois eu deixei de ir. Porque depois que aí, que se prescreve, que eles não procuram mais, né? Eu não tenho ele vivo, eu não tenho ele morro, não tenho nenhum corpo. O que foi feito o corpo dele? Pois é, aqui tem um retrato falado de como ele estaria há alguns anos atrás, né? Aqui ele teria 22 anos. Hoje ele já teria 26. É, 26 anos hoje. E testemunhas, vizinhos, alguém viu ele em algum lugar? As tias dele falou para mim que viu ele várias vezes num colégio lá próximo, eles lá. Depois do desaparecimento? Desaparecimento dele. Porque ele vem tendo droga. Assim as tias me disse, né? Agora eu não posso te afirmar, se é verdade. As irmãs do pai? As irmãs do pai. Aí eu me pergunto, eu, mas é que é eu que me pergunto. Será porque eu não tenho dinheiro, meu pai? Que a polícia não quis me ajudar? Porque a polícia não me ajudou em nada. Eu encontro meu filho, nem vivo e nem morto. Oh, meu Deus! Isso me consome cada dia mais. Me deixa assim, aflita, sabe? Eu saber que um pedaço de pecado meu está aí. Não sei se está morto, não sei se está vivo, eu não encontro meu filho. Isso é meu desespero maior da minha vida. Eu falo assim, Senhor, eu não quero morrer sem encontrar meu filho. Eu quero estar viva para encontrar ele e abraçar e dizer o quanto eu amo ele. Eu nunca abandonei ele. Se você aí de casa sabe o que aconteceu com esse rapaz, tenha piedade. Alivie a dor dessa mãe. Meu filho, se você estiver vivo, Lucas, aonde você estiver, meu filho, me procura. Porque aqui é sua mãe desesperada. Eu nunca desisti, nunca deixei de procurar você. Encanto nenhum dessa Goiânia. Se você estiver vivo, meu filho, me procura. Que eu quero dizer para você o quanto eu amo você e te abraçar. E sabe o que aconteceu com você de casa? Me procura a sua casa, sua mãe, meu filho. Me ajuda, pelo amor de Deus. E assim você deve ser, meus amigos. Obrigado.